Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 116, verso 6. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. O título desse Salmo é Salmo de Ação de Graças. Se você ler os seus 19 versos, você vai perceber que do começo ao fim, o salmista expressa gratidão porque Deus ouviu todas as suas súplicas e porque o Senhor cuidou dele em todos os momentos. E como reconhecimento a tudo isso, ele expressa o desejo de oferecer ao Senhor sacrifícios de ações de graça. Porém, é muito importante compreendermos algumas questões a respeito dessas coisas. O salmista diz que Deus ouviu todas as suas súplicas. Isso é verdade, porém, isso não quer dizer que Deus respondeu todas as súplicas do jeito que Ele pediu. Em alguns momentos, Deus respondeu de um jeito diferente e em outros, Ele até se silenciou. Porém, isso não criou em seu coração revolta ou amargura. Ele tinha consciência de que Deus é sábio demais para errar. A atitude do salmista nos ensina como devemos agir diante das necessidades que colocamos diante de Deus. Devemos pedir e esperar pelo agir do Senhor com paciência. Nem todas as coisas acontecerão no estalar de dedos. Outra coisa que Ele diz, importante, é que o Senhor cuidou dEle em todos os momentos. Porém, o cuidado de Deus por Ele não o isentou de passar por algumas provas e dificuldades. Isso quer dizer que mesmo no vale, o Senhor estava cuidando dEle. Por que eu estou fazendo questão de reforçar isso? Porque muitos acreditam que se as coisas caminham bem, é porque Deus está abençoando. Mas se as coisas não caminham tão bem, é porque Deus se afastou. E isso não é verdade? No livro Patriarcas e Profetas, página 129, lemos o seguinte pensamento. As mesmas provações que, da maneira mais severa, provam nossa fé e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem levar-nos para mais perto de Cristo, para que possamos depor todos os nossos fardos a seus pés e experimentar a paz que Ele em troca nos dará. Muitas vezes, as provações são bênçãos de Deus em nossa vida. No livro Filhas e Filhas de Deus, página 178, Ellen White escreve As aflições são, com frequência, misericórdia disfarçada. Não sabemos o que teríamos sido sem elas. Quando Deus, em sua misericordiosa providência, subverte todos os nossos acalentados planos e recebemos tristeza em lugar de alegria, inclinamos-nos em submissão e dizemos Que Tua vontade, ó Deus, se faça. Devemos cultivar sempre uma calma e devota confiança naquele que nos ama, naquele que deu a sua vida por nós. Essa é a calma e a confiança que o salmista tinha ao escrever O Senhor vela pelo simples Achava-me prostrado e Ele me salvou. O Senhor quer que você tenha essa experiência hoje. Ele não deixa nenhum dos seus filhos prostrados. Ele quer e pode levantá-lo E se esse também é o seu desejo Feche os seus olhos e ore comigo Querido Deus, querido Pai Obrigado Senhor porque pela Tua graça e pela Tua misericórdia O Senhor não nos deixa prostrados O Senhor está sempre com os Teus braços estendidos para nos levantar O Senhor está sempre velando pela nossa alma O Senhor está sempre cuidando de cada detalhe da nossa vida Há tantas coisas neste mundo, Pai, que nos derrubam Que nos deixam prostrados, desanimados, fatigados Mas obrigado porque o Senhor olha com misericórdia para nós E em momento algum, Pai, quando estendemos a nossa mão Na busca da Tua graça e da Tua misericórdia Em momento algum o Senhor encolhe os Teus braços Ao contrário, o Senhor os estende para nos tornar de maneira forte e poderosa E nos levantar E nos fazer, mais uma vez, caminhar e andar seguro pelo caminho desta vida Obrigado Senhor, porque Tu és Deus E se o Senhor estiver conosco Jamais ficaremos caídos ou prostrados Então, tome a nossa vida hoje, mais uma vez, nas Tuas mãos Levanta-nos, Pai Fortalece-nos É o que nós te pedimos E desde já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu Mas é confortador demais saber que O Senhor, Ele nos levanta O Senhor faz com que Cada um dos seus filhos Ande de maneira tranquila e segura Pelos caminhos desta vida Que Deus te abençoe hoje Que Deus te dê mais um dia de bênçãos Mais um dia de vitórias Não deixe de compartilhar conosco as suas necessidades E não deixe também De compartilhar este vídeo com os seus amigos Mande aí para os seus amigos Convide os seus amigos para se inscreverem em nosso grupo De WhatsApp Enfim, inscreva-se em nosso canal Da Igreja do NASP e EC E faça como milhares de pessoas Torne-se um membro virtual Desta grande família Minutos de Esperança Que Deus te abençoe Um grande abraço E nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança Se Deus assim o permitir Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe Esperança Minutos de Esperança Minutos de Esperança Minutos de Esperança